Este programa tem uma produção em direção de Darlan Medina e a apresentação é minha, Medina Jazad. Muito obrigado você que acompanha o nosso programa também pelo YouTube, você que assiste o nosso programa através da rede YouTube, muito obrigado pela sua audiência. Vamos ao primeiro caso no programa de hoje. Darlan, puxa a taca na tela, no vídeo. E aí, rapaz, como é teu nome? Como é teu nome? Jefferson Antônio Maranhense Pinheiro. Como? Jefferson Antônio Maranhense Pinheiro. Tira a mão da cintura. Tira a mão da cintura, rapaz. Não, senhor, eu tô com a mão da cintura, não. Tu levou a bolsa da mulher? Não, senhor. Mas tu pegou? Só pegou, mas não cheirou mesmo. E tu entrou por onde a casa é? Pelo fundo do quintal. Pelo fundo do quintal? Senhor. Te ajeita, rapaz. Tu é macho, rapaz. Te ajeita. Não, não, tu. Não, tu é o que, rapaz? Travesti. Travesti? Tu primeiro entrou na casa da senhora ou lá na loja, pô? Ah, eu passei por lá pra sair, lógico, tava maltrato. Tava saindo da casa da senhora? Senhor. Tu faz o que na vida, rapaz? Progresso. Que, rapaz? Progresso, senhor. Tu faz programa? É, pô. Que programa? Programa da Difusora, da Mirante, onde a gente faz programa? Programa de sacanagem. De sacanagem? Que sacanagem é essa por tu faz? Não, senhor. Ah, tu é ladrão, rapaz. Não, senhor. Não, tu é o quê? Travesti. E lembre-se, não julgue o homem pelos seus cabelos brancos, e sim pelas suas atitudes, porque até os canalhas envelhecem. Medina Jazad, o homem, verdade. Medina Jazad, o homem, verdade. Desenca a tua camisa ao pé, e o ferro acordado. Desenca a tua camisa ao pé, e o ferro acordado.